RKA3JV Determine se 394 é maior ou menor que 397. A seguir, escreva a expressão que mostra isso usando esses sinais aqui. Esse sinal significa menor que... e esse outro sinal aqui significa maior que. Beleza? Então, nós temos que analisar se 394 é maior ou menor que 397. Vamos lá. Eu posso escrever o 394 como sendo 394 dessa forma aqui. Ou seja, 3 centenas, 9 dezenas e 4 unidades. E o 397 tem as mesmas 3 centenas, tem as mesmas 9 dezenas, só que tem 7 unidades. Ou seja, aqui tem 4 unidades, aqui tem 7 unidades e 7 é maior do que 4. Já que eu tenho o mesmo número de centenas e dezenas, eu parto para as unidades. E como esse número aqui de baixo tem mais unidades, o 397 vai ser maior do que o 394. E como é que eu posso escrever isso matematicamente? Ora, eu posso escrever aqui que o 394 é menor que o 397. Ou seja, esse símbolo aqui significa menor que... E aí você lembra desse símbolo? Porque a pontinha do símbolo sempre fica voltada para o número que é menor, enquanto que a parte aberta do símbolo fica sempre para o número que é maior. Portanto, 394 vai ser menor do que 397. Eu também posso escrever isso daqui como sendo 397 maior que o 394. Da mesma forma, a pontinha continua virada aqui para o número que é menor, enquanto que a parte aberta do símbolo continua virada para o número que é maior. Então, eu posso escrever dessas duas maneiras, 394 menor que 397 ou 397 maior que 394. Beleza? Até o próximo vídeo!